Música Oi pessoal! E aí galerinha! Nós viemos fazer uma homenagem pra você do dia do estudante com uma música muito bonita que se chama O Caderno Sou eu quem vou seguir você do primeiro rabisco até o Peabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens do céu E um sol a sorrir no papel Sou eu quem fosse seu colega Seus problemas ajudar a resolver E acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Sirei de você Confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu quem vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Um feroz carro seu E você vai rasgar meu papel 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 E você vai me rasgar meu papel